Música Meu nome é Nazareno, eu sou da Academia Ataque Duplo de Florianópolis Academia representada no UFC pelo Thiago Tavares, Flávio Maldonado Tem também o atleta Ivan Batman, o Rafael Homero que esteve lutando hoje no BFL Também saiu vitorioso Bom, eu vou participar do GP do Bellator, a de 66kg Começa no dia 19 de março, vou lutar contra o Daniel Strauss É um extra-americano, canhoto Tem 14 vitórias, 3 derrotas, vem de 10 vitórias seguidas Um atleta muito duro, muito forte, tem um preparo físico bom Não é um atleta finalizador, não é um atleta no caldeador Mas ele tem uma estratégia muito boa E com um bom preparo físico dele, ele vem dando resultado E está se resolvendo nas últimas lutas Bom, no GP tem vários atletas de nível Tem o Patricio Pitivo, representado no Brasil Tem o Wilson Reis, são atletas duríssimos Tem o pessoal do wrestling, americano Tem 8 lutadores E bom, espero me dar bem nesse GP É uma oportunidade que eu estava esperado faz muito tempo De lutar fora Quase fechei contrato com o WSC, com o UFC Mas acabou que não deu certo Aí vou essa oportunidade que é muito boa Estou bem preparado E daqui a 3 semanas vocês vão me ver lutando Num evento de grande ponto internacional